Música Neste sábado, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CODEVA, realiza a sétima edição do Larginha Acessível. O evento acontece das 8 da manhã ao meio-dia, na Concha Acústica Mariângela Calil e na Praça do ET, com brinquedos, brincadeiras, atividades, apresentações musicais e teatrais e atendimentos de saúde. O Teatro Capitólio recebe neste domingo, a partir da 1 da tarde, a Batalha de B-Boys. Serão cerca de 80 disputas, nos destilos hip-hop e freestyle, de varginhenses e de outros dançarinos da região. O Clube Eloy Mendes recebe nesta sexta-feira, a partir das 9 da noite, a apresentação do Grupo Sabão de Cinza, em destaque, a Força do Folclore e das Raízes Mineiras. No Help Pub, nesta sexta-feira, tem muito pop-rock e rock nacional e internacional, com o cantor transpontano Kami. No sábado, é a galera da banda Sofraz, agitar o público com rock e pop-rock. Hoje, no Jardim Elétrico, tem Roger e Zalê, com rock'n'roll, blues e pop da melhor qualidade. Na sexta, Amanda Oliver e banda, traz pop e rock internacional. E no sábado, é a vez da galera do Herdeiros da Pampa, com o tributo ao Engenheiros do Havaí. O Lã-em-Casa Universitário comemora 27 anos nesta sexta-feira, com a festa B-Day Lã-em-Casa. A noite, conta com Brunex, Bruno Melo e Joel Júnior, DJ Zeu e DJ Leone. Crime, violência e medo estão fora de controle. Nossa grande cidade está sendo destruída. Afetados por uma substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganha força e conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan, quatro jovens tartarugas, treinadas na arte do Kung Fu, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com seu sensei, Messi Splinter, têm que enfrentar o mal que habita a cidade. Sessões diárias, às sete da noite. Classificação, doze anos. Não, 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 não. Ô, ô, calma. É só uma máscara. Viu? Sem pânico. Falou? Também no Cinemaster, tem Anjos da Lei 2. Os oficiais Schmidt e Jenko têm agora uma nova missão, se infiltrar em uma faculdade local. O problema é que, em meio à investigação, Jenko conhece sua alma gêmea, inclina a equipe de atletismo. E Schmidt, após se infiltrar no centro de arte boêmia, começa a questionar a dupla. Em meio a inevitáveis problemas de relacionamento, eles precisam encontrar um meio de desvendar o caso que estão investigando. Sessões diárias, às nove da noite. Classificação, quatorze anos. Drunk Stagger, Drunk Swagger, I don't rap dude, it don't matter. Quiet Boy Waste.